Olá, pessoal! Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma live aqui juntamente com o nosso professor César Moutinho. Seja muito bem-vindo ao pós-colheita de grãos 5.0. Então, hoje nós estamos na décima terceira aula, décima terceira live aí do professor César Moutinho, falando sobre assuntos relevantes do pós-colheita de grãos. Vamos conferir aqui se estamos online, se estamos ao vivo em nossos canais. Então, você que está entrando, também te convido para compartilhar o link da nossa aula, compartilhe com seus amigos, que hoje a gente vai ter um tema muito interessante. Até vou colocar o tema aqui na nossa... na nossa... Olha só! Conheça os métodos preventivos de controle de insetos em grãos armazenados. Ok, pessoal? Todo mundo está sendo notificado aí pelo YouTube. Você que quer ser notificado, basta se inscrever e ativar o sininho das notificações e você vai ser também avisado quando o professor César Moutinho estará em suas aulas aqui toda da terça-feira. Ok? Então, também temos os grupos, os grupos aí de aviso das aulas. Se você não está no grupo, nós vamos disponibilizar aqui um link para você entrar e para você não perder nenhuma aula aí do pós-colheita 5.0. Deixa eu dar uma conferida, vamos colocar o professor na sala e o professor vai dar o nosso... o seu boa noite a todos aí. Então, fique muito bem à vontade, se inscreva no canal, dá um like e também compartilha essa aula de hoje. Professor César Moutinho, boa noite. Boa noite, Paulo Nardom, boa noite Brasil, boa noite a todos que nos acompanham. Aqui no Rio Grande do Sul está frio, nesse momento são 13 graus de temperatura, está começando o nosso inverno, já deu geada em algum lugar aí por esse Rio Grande afora, mas nós estamos aqui firmes, né, com a nossa proposta de trazer conteúdos relevantes ao setor que nós entendemos ser tão carentes de informações, e essa é a nossa missão. Abraçamos isso para que você tenha acesso a informações interessantes, participa conosco, traz teus amigos, traz teus colegas, divulga para nós, nos ajuda, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas, quanto mais pessoas receberem informações, mais fácil vai ser nós interagir e nós crescermos juntos. Não é isso, Nardom? É isso aí, professor. Vamos falar quem está nos acompanhando? Vamos lá. Túlio Cruz, um abraço, direto de Itaberaí, Goiás. Luciano Eleutério dos Santos, Amambaí, Mato Grosso do Sul. Um abraço, boa noite, Luciano. O Werner, nosso parceiro de longa data aí, está conosco também diretamente de Curitiba. Já, já, nem começou, aí já estão começando com pergunta, o Edésio Silva. Vamos conversar sobre isso, com tanta inovação e tecnologia em armazenar de grãos, existe algum procedimento que faça uma melhor prevenção do controle de insetos? Existe sim, Edésio. Fica tranquilo que tu vai ver hoje aí, tá? O Jean Carlos Alves de Oliveira, boa noite. Da onde que tu vem, Jean? Adriano Bueno, Castro Paraná. Cara aí que fugiu aqui, é tanta gente que o cursor corre rápido aqui. Aparecida Oliveira, boa noite, Aparecida. Sempre nos acompanhando também, é um prazer tê-la conosco. Rosivane Passos, Tapurá, Mato Grosso. Mário Jorge dos Santos, boa noite, Mário Jorge. Adalton de Carvalho, Mangueirinha, Paraná, Nacoamo. Isso, boa noite. Michel Moro, Amambaí, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Lourenço Favão, Real Espurgo. Não fala da onde é, Lourenço. Mas é do Rio Grande do Sul, pelo jeito aqui. Mário Morales, Santa Vitória do Palmar. Conheço a tua terra aí, já dei curso aí na Granja Mangueira. Sabe bem onde é que fica isso. Rafael Teixeira, meu abraço especial, Rafael. Tudo de bom pra ti aí. Diretamente de Palmeira das Missões. Agora, não. É isso, né? Palmeira, eu acho que é. Palmeira do Sul, Palmeira do Sul. Roblens, Santa Maria. Grande abraço pro colega. Mauro Júnior. Rio Verde, Goiás. Tá na Cargill. Muito bem, Mauro. Boa noite. Júnior. Melgaço, deve ser. Bom Finópolis de Minas, Minas Gerais. Vinícius Macarte, Viamão. Olha aí, Vinícius. Grande abraço pra Viamão aí. Itamar Dutra. Rio Verde, Goiás. Elton Stadler. Curitiba. Edésio Silva, Mato Grosso. Ezequiel Cardoso, do Paraguai. Muito bem. Muito obrigado pela audiência aí. Chegamos longe, Ezequiel. Florens, Pavão, Camacuã. Eleomar, Oliveira. Ibiqui, Bahia. Tem um rio que passa no nosso município, Eleomar. De nome Ibiqui aqui, que corta o Rio Grande também. Um rio muito grande, desemboca no Rio Uruguai. E dali se liga no mar, né? Veja como é interessante. Tem um município com o nome Ibiqui. E certamente algum gaúcho aqui fundou esse Ibiqui lá. Luiz Colpo, de São Luiz Gonzaga. Boa noite, Luiz. Alessandro Gonçalves, Tarumã, São Paulo. Muito bem. E eu acho que o pessoal que está na sala, o resto não se identificou ainda. Ó, Mário Morales, lá de Santa Vitória, teu vizinho. Muito bem. Fabian Lopes, que prazer. Direto de Buenos Aires. Muito bem, Fábio. Falamos em ti hoje, Nardon e eu. Hoje ou ontem, né, Nardon? Exato. Exato. Isso a teu respeito, Fábio. As coisas estão andando. Tu vai entender aí. Está andando. Nossa empresa, aquela, está se engraçando para ficar nossa parceira. Ederson Luiz Beltrão, deve ser Paraná, né? João dos Santos, Vete Química Londrina. Muito bem, João. Vai se identificar muita coisa aí de vocês aí hoje, né? Como preventivo. Aparecida, São José do Rio Claro. Qual é o estado, Aparecida? São Paulo, Mato Grosso, está ali. Ricardo Kestrin, Aera Grãos, Capivari do Sul. Muito bem, Ricardo. O Ricardo deve ser um fabricante do distribuidor de grãos. Será que não? Não sei. Tem um, acho que é Aera Grãos. Marcelo Luiz Amambaí, Coamo. O Henrique Luiz Silva, Carmo do Rio Claro, Minas. Olha só, muito bom, muito bom. Algum comentário aí, Nardom? Tranquilo, professor. Muita gente na sala. Terça-feira, sempre o nosso ponto de encontro aqui do Pós-Colheita 5.0. Professor, qual o tema da aula de hoje, professor? O tema da aula de hoje é prevenção contra insetos, né? Os métodos preventivos de controle de inseto em grãos armazenados. Tudo que eu pude juntar de prevenção vai ser mostrado aí para vocês hoje, né? E eu espero que vocês entendam o processo. Logicamente que é um tema vastíssimo, um tema que durante o curso a gente trabalha em torno de três a quatro horas, mais ou menos. E eu vou tentar resumir isso em hora, uma hora, uma hora e pouquinho. Talvez dê uma hora e meia mais as perguntas e a gente trabalha em duas horas. Mas, são assuntos pertinentes que nós temos que falar, né? Atenção, somente vamos trabalhar o tema da prevenção. Como que nós vamos evitar a proliferação de insetos em grãos armazenados? Esse é o nosso objetivo hoje, tá? Não é tratar insetos para que já apareceram, matar inseto em grãos armazenados. Não, nós temos que evitar que eles entrem para a nossa unidade. Como que nós vamos fazer isso? Estou liberado para compartilhar já, Nardom? Professor, fica bem à vontade. Se quiser dar uns minutinhos, pessoal entrando. Agora são 20 horas e 11 minutos. Eu vou deixar compartilhado aqui e já está compartilhado. Se tu quiser mostrar aí, daqui a pouquinho a gente recomeça. Vamos andar, são 8 e 11. César Rodrigues de Almeida, Arapoti, Paraná. Henrique e Luiz Silva, boa noite. Grupo Castelli e Agrobom. Djalma Soares, boa noite. Gente, não diz de onde que é, mas estamos juntos. Para quem nunca assistiu as nossas lives, vamos dar uma explicadinha. Que nós fizemos um propósito, Nardom e eu, de criar o hábito de todas as terças-feiras Nós trazermos algum assunto relevante do setor de pós-colheita e, no modo mini-aulas, nós dissertar esse assunto E, algumas vezes, também, dar oportunidade aos nossos parceiros para vir aqui e falar sobre os seus produtos, Sobre a sua tecnologia e, afinal de contas, nós somos um grupo, um time, onde temos vários parceiros. Tem o pessoal da Vete Química, tem o pessoal da Altec, tem o pessoal da Cicloar. Quer dizer, que são empresas que estão se agregando a nós, enxergando que o projeto é grande, que tem projeção E nós vamos caminhar juntos, porque a proposta é melhorarmos o nível tecnológico das unidades armazenadoras Que estão a nível de fazenda, a nível de produtor e até a nível de empresas, serialistas, cooperativas, etc. A nossa proposta é justamente essa. Então, eventualmente, nós vamos trazer alguém também, algum palestrante de fora. Temos vários contatos aí que nós temos interesse em trazer para vocês. A nossa tecnologia hoje facilita isso. O palestrante não precisa estar em um local específico, ele pode palestrar da sua casa. Então, a gente consegue trazer isso. E essas lives estão gravadas, ficam disponíveis uma semana no nosso canal do YouTube. Então, você vai encontrar lá. Eu não sei se já está no ar o clube da... A comunidade. A comunidade, exatamente. Exatamente, professor. Olha só. Fala para todo mundo aí, dessa comunidade. Olha só. Hoje nós estamos na décima terceira aula, ok? Nós estamos aí já... Nós estamos indo para o segundo mês. O segundo mês, já com todas as terças-feiras, pontualmente, às 20 horas. Aulas específicas do pós-colheita 5.0. Nardom, terceiro mês, Nardom. Terceiro mês. Claro. Exatamente. Perdão. Terceiro mês. Ótimo, professor. Obrigado por me corrigir. Terceiro mês consecutivo. Olha só. A gente está muito mais do que a gente imagina de tempo, né, professor? Parece que foi ontem. Corre muito. Então, todas as aulas... Hoje nós estamos na décima terceira. Daqui mais um tempo nós vamos estar na... Sei lá. Na vigésima. Na octagésima. E para que você venha ter acesso a todas as aulas, todas as... Desde a aula 1 lá, nós temos... A partir da próxima terça-feira, você vai estar disponível para você todas as aulas, todas as aulas em um... Em uma plataforma, onde você vai poder, durante um ano, assistir todas as aulas. Se você não conseguiu acompanhar as outras aulas, você vai ter acesso dentro dessa plataforma, chamada Comunidade do Pós-Colheita de Grão 5.0. Então, fica tranquilo se você não conseguiu assistir as outras aulas, E bem, como todas as aulas aqui, por exemplo, esta aula de hoje, ficará, como o professor mesmo falou, Ficará sete dias disponível aí nos canais, e depois entrará outra aula nova da terça que vem. E esta aula de hoje subirá lá para a Comunidade do Pós-Colheita. Então, todos aqueles que não querem perder nenhum assunto e querem se aprofundar, querem conhecer mais esse processo, esse projeto das lives de terça-feira, você vai ter acesso exclusivo. Tá ok? E também, aproveitando, professor, nós aproveitando também, nós estamos no início aí de uma nova temporada, o professor falou também da questão de patrocinadores, parceiros, vocês podem ver que nós temos alguns parceiros. Se você é uma empresa, se você pertence a uma empresa do Pós-Colheita de Grãos, e quer se tornar um patrocinador parceiro do Pós-Colheita de Grãos 5.0, também, você pode entrar em contato diretamente conosco. Tá ok? Então, nós temos, está aberto a essa possibilidade. Se você é uma empresa do Pós-Colheita de Grãos, e deseja ser parceiro desse projeto, as portas estão abertas. Professor, 20 horas e 17 minutos. Acho que nós temos que começar. Legal, professor. Nós temos que começar. Tá, então, já estamos, estamos projetando aí. Então, anotem suas perguntas, tenham papel e caneta na mão aí, para anotar a medida que a gente vai falando. E no final, então, desses 45 slides, mais ou menos, nós vamos discorrer sobre a sua dúvida, ou lhe trazer alguma informação que julgar interessante para você. Ok? Então, conheça os métodos preventivos de controle de insetos nos grãos armazenados. Eu vou frisar de novo, para não surtir dúvidas. Nós temos que evitar que os insetos entrem na nossa unidade. Essa é a primeira premissa do bom armazenista. Evitar o problema. Depois que ele surgiu, vai ser muito mais caro corrigir. Mas não quer dizer que não tenha solução. Tá? Tem solução. Muito bem. O que é importante nós pensarmos em prevenção quando se trabalha em unidade armazenadora? Tá? Então, sempre a prevenção vai ser a alternativa mais barata. Em qualquer setor. Não precisa ser só no controle de insetos. Isso é a premissa básica também da segurança do trabalho. Prevenir acidentes é muito melhor do que depois remediar esse acidente, ou um funcionário via óbito, ou um acidente grave com lesões corporais graves. Então, é muito melhor treinar o funcionário, disponibilizar a EPI, fazer tudo no modo preventivo para que não aconteça. Esse mesmo princípio vale para os insetos. Ok? O que mais que é importante? Temperatura ambiente. Os insetos, a gente sabe pela biologia deles, que eles se reproduzem em temperaturas altas. Nós, do sul do país aqui, do Curitiba para baixo, Paraná para baixo, nós somos uns privilegiados na medida em que nós temos frio. Outros estados do Brasil Central não têm esse frio que nós temos aqui. Então, a incidência de insetos, a multiplicação de insetos é muito maior nos estados em que a temperatura é alta, comparado com os estados do sul. Mas, enfim, isso é algo da natureza, não podemos lutar contra. Teor de umidade dos grãos, isso já é algo que nós podemos controlar. Temperatura ambiente dentro de um silo, dentro de um armazém, também é controlável, por isso que o processo de geração é tão importante. E nós temos que entender disso para evitar que o inseto se prolifere em uma temperatura maior. Umidade relativa do ar, né? E o período de armazenagem também. Quanto maior for o período de armazenagem, maior é o risco de eu ter os insetos coabitando e se multiplicando e causando danos à massa de grãos que nós estamos armazenando. Então, uma das coisas que nós vamos ver é os cuidados que a gente tem que ter quando esvazia silo, né? Então, é o momento que nós temos de fazer a prevenção, justamente quando nós esvaziamos um silo. Não podemos perder essa janela. Eu sei que muitos de vocês dão dois, três, quatro tomos na capacidade de armazenamento estático, produto que entra e sai. Mas não percam a oportunidade de fazer o que precisa ser feito quando o silo está vazio. Se você perdeu ali e tem inseto que fica embaixo do silo ou porque não houve uma higienização perfeita, esse inseto vai automaticamente contaminar a próxima carga do silo. Já está ali, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também. Também é importante a escolha da cultivar hoje. O produtor sabe, não sei se ele chega nesse nível, mas vamos pensar em termos de milho, em termos de trigo, que são grãos altamente utilizados. Tem um grão mais duro, tem um grão mais macio, enfim. Tudo isso é facilitador para o inseto preferir aquele que é mais fácil dele atacar. Também existe a resistência natural da cultivar. Ponto de colheita e o processo operacional. Então, se eu colher o grão na melhor umidade para ser o grão processado, eu já estou avançando um processo. Nem muito seco, nem muito úmido. Porque cada injúria que há no grão, em função do processo de colheita, eu estou levando para dentro do armazém um grão já avariado, que vai ser facilmente atacado pelo inseto. Então, eu tenho que cuidar isso também. É algo que, às vezes, a gente não se dá conta. E olha que eu vejo muita gente encolhendo milho com muito mais de 30% de umidade. Cuidado com isso. Amassamento, quebra, abre o espaço para entrar fogo, consequentemente, bico-toxina, e também o inseto. Processo de recepção e limpeza dos grãos é algo extremamente importante de nós levarmos em consideração também. Porque um processo bem feito evita o desenvolvimento de insetos. O processo de secagem também é inerente a uma unidade armazenadora e precisa ser bem trabalhado. Precisa ser trabalhado. Hoje, com a tecnologia que nós temos de conhecer o grão, com equipamentos que demonstram tudo para nós, não tem por que nós fazermos um trabalho errado. Eu insisto nisso. O nosso expertise é treinar pessoas e, na verdade, muita gente precisa ser treinada. Tem muito operador que aprendeu com um colega de trabalho daquele jeito, ele nem sabe por que faz assim. Ele aprendeu assim. E o que nós tentamos passar nos nossos eventos é justamente explicar as coisas, o porquê das coisas. Na medida que a pessoa entende o porquê, ela internaliza o conhecimento e não erra mais. Então, precisamos entender do processo para que o trabalho seja bem feito. Isso vale também para a aeração de resfriamento desses grãos, visando uma melhor conservação. Eu tenho que entender do processo. Se eu não entender, eu posso errar. Limpeza e higienização da unidade. Quão importante é isso dentro da conservação de grãos? Você já pensou nisso? Quanto que se gasta de tempo nisso? Quanto que é importante? E se nós valorizamos essa fase no processo de conservação? Nem todo mundo valoriza, nem todo mundo acha tempo. E um dos grandes erros cometidos pelos armazenistas está justamente aqui, porque a quantidade de pessoas trabalhando numa unidade ao longo do ano, assim como na lavoura, ela é sazonal. O que quer dizer isso? Tem períodos de safra que eu tenho mais pessoas trabalhando e no período de entre-safra praticamente toda a equipe é demitida ou vai fazer outra coisa. Se ele é profissional da lavoura, volta para a lavoura e a unidade é abandonada. Veja bem, aí é que surgem os problemas. Eu sempre digo que nós temos uma unidade armazenadora que ocupa pessoas o ano inteiro. Se eu tivesse as pessoas cuidando do grão o ano inteiro, eu não terei problema de conservação de grãos, porque tem gente preocupada, tem gente monitorando, tem gente trabalhando, limpando, fazendo manutenção, fazendo entrega, fazendo expedição, ou está entrando outra safra. Nós temos que pensar isso. Armazenar grãos é um outro negócio dentro da lavoura, ou outro negócio dentro do agronegócio. E talvez muito lucrativo, mas depende de quanto de atenção eu dou para isso. Se eu sou alguém que não dá atenção para esse setor, eu vou ter prejuízo no momento da expedição desse grão, porque fatalmente vai estar tudo estragado. E aí eu vou me dar conta do que eu estou perdendo. Eu achava que tinha produto, na verdade, eu não tenho tudo aquilo que eu penso ter. Insetos, de uma maneira geral, causam sérios danos. Primeiro, porque se perde produto, porque o inseto come. Além dele comer, ele estraga. O produto pode até estar impróprio para o consumo humano. Produto com caruncho, produto com cheiro ruim, uma série de coisas que acabam deteriorando esses grãos, e o prejuízo vem certo. Deprecia o valor comercial, o comprador que vai e vê que tem inseto lá se alimentando desses grãos, acaba ou não querendo comprar ou depreciando o valor, o que também é ruim para quem é o proprietário do grão. Tipos de inseto. Basicamente, nós temos três tipos de inseto. Eu não vou me deter muito, mas vou passar para vocês a ideia do que são esses insetos. Então, nós temos carunchos, nós temos besouros e nós temos traças, que seriam as borboletas. Uma coisa importante também, que muito pouco se fala nisso, os insetos têm uma metamorfose durante a vida deles. Então, o adulto, a fêmea adulta, faz a ovo e posição, coloca os ovos normalmente nos grãos. Esse inseto se desenvolve na fase larval dentro do grão, comendo o grão, se alimentando do grão. Se transforma em pupa e ninfa, ou ninfa e pupa, e depois eclode o inseto adulto. Então, aí está aparecendo um caruncho, o ciclo do caruncho, e aqui mostrando como ele se transforma a fêmea na primeira imagem lá em cima, fazendo a postura de um grão, num grão citófilo Zé a mais, que seria o caruncho do milho. Depois, a fase larval se desenvolvendo dentro do grão, se transformou em pupa, de larva, se transformou em pupa e saiu de dentro do grão o inseto adulto quando ele eclode da pupa. Aqui, a gente começa a entender um pouquinho, se você é consumidor e já observou isso em algum pacote de grão, seja de feijão, de milho, de pipoca, qualquer coisa, arroz, a embalagem está intacta, mas lá dentro tem inseto. Como que esse inseto entrou no pacote sem fazer furo? Será que isso é mágico? O pacote não está furado. Então, justamente, quando o grão foi processado, ele estava ou na fase de ovo, ou na fase larval, ou na fase de pupa. Depois que ele chegou no período dele vir se transformar num inseto adulto, ele simplesmente saiu de dentro do grão. Então, ele passou por todo o processo industrial, ali não houve controle e ele está dentro do pacote. Ele entrou lá dentro do grão. Então, como é importante a gente conhecer isso para fazer os cuidados na nossa unidade. Nós temos essa obrigação enquanto armazenistas, enquanto produtores de alimentos que vão chegar à nossa mesa de volta, com certeza. aqui características biológicas desses principais insetos, então, que eu estou trazendo para vocês. Temos aí oito insetos. Risoperta, dois tipos de citófilos, o do milho e o do arroz, citófilos orise, citófilos é a mais do milho, acantocerdes obtectus, que seria o caruncho do feijão, né, o tribólio, o orizéfilos, nasioderma, serricorne e a citotroga, que é uma uma traça. Então, vejam bem, resumindo para vocês a primeira coluna de temperatura, desenvolvimento ótimo para cada inseto. Nós temos aí uma variação de 22 graus a 34 graus. Então, é uma temperatura bastante comum a nível de país, né. ciclo evolutivo em dias, nós temos de 21 a 35 dias, entre a fase de ovo até a fase adulta, tá. Longevidade em dias, nós temos de 21 dias, que é o caruncho do feijão, até 360 dias, aí, com os citófilos e o tribólio. Praticamente um ano dura, o inseto adulto. Capacidade de postura, número de ovos por postura, tá. Aqui, varia aí também de 100 ovos a 600 ovos no tribólio. Olha a capacidade de reprodução desses insetos aí. Enorme. Então, vejam que é muito fácil de uma população pular de um número muito baixo para um número enorme, se nós não estivermos acompanhando, se nós não fizermos um trabalho preventivo. Então, variou a temperatura ambiente, ambiental, variou a umidade relativa do ar, parece que pega fogo o negócio, eles estão em constante reprodução, e nós temos que entender que é uma resposta natural do inseto, na medida em que ele encontra um ambiente onde tem comida para ele à vontade, temperatura agradável dentro do silo, mais quente que o normal. Ele vai se reproduzir, vai se alimentar e vai tentar a preservação da sua espécie em função daquele ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Aqui, rapidamente também, algumas características, tá? Citófilos, e aqui está o próprio, Citófilos orise ou zeamais que é do milho ou do arroz, tá? Adulto vive em torno de 100 dias, tanto larvas como adultos causam danos, são extremamente vorazes, né? Tá? Então, algumas imagens de citófilos atacando trigo e atacando milho também. São preferenciais dele, do citófilos, do caroncho, tá? Ele pode vir, inclusive, da lavoura, o próprio milho, quando deixado na lavoura para ser colhido depois, porque é uma característica da gramínea, ela fica com a espiga intacta, eu já vi muita lavoura no Mato Grosso mesmo, uma volta que eu dei por lá, eu vi uma lavoura enorme, não sei dizer quantos hectares, eram, mas era uma lavoura muito grande, com a espiga quebrada para baixo, voltada para baixo para justamente a chuva não apodrecer o gão, caso chovesse, tem um período que não chove, né? Então, ficou a espiga toda virada para baixo e a gente abria lá para olhar o milho e estava cheio de caroncho, já a nível de lavoura. Então, certamente, quando passar a máquina e levar para o armazém, vai haver uma infestação de caroncho enorme já vindo da lavoura. Então, aí que nós temos as infestações nas nossas unidades. Então, os danos são os piores possíveis, né? Perde peso, perde qualidade, perde massa, é isso que acontece com os insetos e grãos armazenados. No ponto de vista do consumidor, nós podemos encontrar no pacote desses grãos fragmentos de inseto, cabeça, asa, hélito, enfim, antenas. Não é incomum se encontrar, se encontre, tá? O que seria depreciativo para a sua marca, se você trabalha com grão e comercializa, então, temos que cuidar isso, faz parte do nosso cuidado também. E aqui, pelo de rato, né? Pelo de roedor, ácaros, comum nós coabitarmos nas nossas residências também, né? Ácaros são aranhas, eu nem vou falar em ácaros, e tem lipocelles também. Mas veja bem, me chamou a atenção um tempo atrás, assistindo, quando eu assisti a televisão, hoje eu não vejo mais, saiu uma reportagem, eu não me lembro se Jornal Nacional é o Fantástico, alguma coisa assim. Atenção, as marcas dos molhos de tomate, tal, tal e tal, encontram-se com níveis de pelo de rato acima do permitido. Olha só como saiu a mensagem, a manchete daquela matéria, acima do permitido. Ora, se é permitido pelo de rato, é sinal que todas as marcas têm. Eles estavam fazendo menção só para aquelas que tinham um número acima do permitido. Eu discordo da, não sei quem é que faz a fiscalização, se é a Anvisa, mas é um desleixo conosco, consumidores. Não pode ter rato transitando nas nossas unidades, embora a gente saiba, mas no produto industrializado, pelo amor de Deus, nós estamos comendo pelo de rato e no nosso molho para pizza, no nosso, enfim, na massa de tomate, alguma coisa assim que está na comida brasileira, está na culinária brasileira, essa iguaria e, no entanto, é permitido. Então, vamos cuidar com isso porque o roedor também está na nossa unidade, mas o assunto aqui hoje é incerto. caroncho do feijão, está aí, um bichinho de 3,5 milímetros, a larva na foto embaixo também, besouros, risoperta dominica, extremamente voraz também, um detalhe, um detalhezinho que é importante nós entender. Tem muito cientista entomologista que não gosta dessa classificação que eu divido porque me facilita o entendimento e me facilita para explicar para vocês. Existem insetos primários, secundários e terciários. Eles não gostam disso, tá? Mas eu tenho que falar porque facilita para vocês. Por que que se diz que o caroncho é primário, um inseto primário? Porque é o primeiro que ataca a massa de grãos. Ele fura o grão e a fêmea deposita os ovos na massa do grão. Atrás do primário vem o secundário que se qualificaria os besouros. Entre eles a risoperta, o tribólio que nós vamos ver em seguida, que eles entram para se alimentar do resíduo deixado pelo primário que é o caroncho, aquele que furou pela primeira vez. Então, vejam que um inseto atrai o outro numa sequência perfeita, praticamente. Então, primeiro os caronchos, depois os besouros. Agora vem o tribólio que eu falei. E eu estou colocando lado a lado o tribólio da risoperta para vocês verem a diferença, já que são muito parecidos. Um bichinho também de 2 a 3 milímetros. Então, se nós observar o corpo do tribólio, nós vamos ver que ele tem três partes. Onde estão as asas, onde está o tórax dele, a parte do meio ali e a cabeça. Então, tribólio, três bolhas, eu identifico o inseto. O outro é a risoperta, ele tem um hélitro, as asas ali são marteladas, parece vidro martelado, e praticamente duas partes, as asas e o tórax. E a cabeça está dentro, está por baixo do tórax, parece uma carapaça de tartaruga. Mas, então, aí eu comecei a diferenciar os dois, mas os dois são besouros também. Ok? Outro besouro aí, orizéfilos, tá? Adultos vivem até 3 anos, também 3 milímetros e meio, tá? Um pouquinho mais enrugado, presente nas nossas unidades também. Criptolensis ferrugineus, olha aí, praga secundária, considerada secundária, tá? Tolerante a inseticidas, olha o tamanho desse inseto, 2 milímetros, 2 milímetros. Duvida você com óculos, que nem eu estou usando aqui para ler o que eu estou apresentando, não vou enxergar um inseto desse no chão, estou em pé e pode estar passando um insetinho e não enxergo, não tem como enxergar, né? Mas para você ver o espaço, o que nós temos dentro da unidade. Você já fez esse exercício de andar pela unidade tentando achar insetos e aonde ele está? Você que trabalha em unidade, faça isso um dia aí, pega um dia de sol bonito, que tenha luminosidade e vá olhar para ver se você não enxerga esses insetos que nós estamos falando aqui. 2 milímetros. Propoderma granária, granário, é um besouro do arroz que, olha que interessante, ele tem uma vida em fases e pode hibernar até 4 anos, gente, 4 anos. Onde é que ele fica esse inseto se ele está hibernando 4 anos? Dentro da nossa unidade, ele tem também 3 milímetros, parece uma joaninha, marrom agora, tá? Esse inseto fica 4 anos. Então, se você não trabalha com uma limpeza, com uma organização, que é o que nós vamos propor aqui, você não vai desalojar esse inseto facilmente da sua unidade, né? Então, tem que haver esse trabalho para nós eliminar problemas, senão, nós vamos ter problemas, talvez não hoje, mas no longo prazo, né? Praças, então, vejam bem, caronjo, primário, besouro, secundário, e as traças terciárias. As traças são as borboletas, que nós vamos falar aqui, tá? Uma coisa interessante sobre traças, que é, no final, eu vou dar uma dica sobre isso, me cobre se eu não falar, né? Mas tá anotado aqui, eu vou falar. Traga, traças são tragas de superfície, tá? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Lembrem que todas elas são terciárias. Então, caronjo entrou, o besouro vem atrás pegando o resíduo do caronjo, e a traça veio atrás do besouro pegando o resíduo dele, tá? Então, todas as traças são consideradas primeiro terciárias, segundo, são de superfície. Elas não penetram na massa do grão, tá? Ela fica sobrevoando ali no cido, no armazém, a noite nós vamos ver sobrevoo de traças ao redor de lâmpadas, tá? Que seria um indicativo, se nós temos traças em borboletas na nossa unidade, qual é a conclusão lógica que eu vou chegar? O caronjo tá lá dentro e o besouro também, esse que a gente falou aqui, né? Já estão infestando as nossas unidades, os nossos grãos, né? Então, tá aí a aplódia, interpuctela, aqui tem a eféstia, que é a traça das farinhas, né? Um pouquinho maior, aí, 21 milímetros, tá? Uma traça bastante conhecida, né? Eféstia e lutela, uma outra traça que ataca várias coisas, até folha de fumo ela ataca, tá? Milho, trigo, soja, né? As unidades estão infestadas de eféstia, né? Certamente vocês já viram isso dentro das unidades onde vocês trabalham. Então, traça, borboleta, são pragas de superfície. Adultos têm vida curta e não comem, eles só se reproduzem, né? Mas onde tem traça, certamente tem ovos e tem larvas, né? Então, uma dica extremamente importante pra você que trabalha com unidade armazenadora. Se você entrar num silo e observar uma revoada de borboletas ou traças, certamente o caroncho já entrou e está dentro da massa de grãos. Então, o que você tem que fazer? Monitorar. Monitorar pra ver se está havendo aquecimento através da termometria e tomar as medidas necessárias pra combater esse caroncho se a infestação for muito grande. Se não for grande, procure manter a temperatura mais baixa do que 20 graus por aí, conseguindo, porque o inseto vai ter o ótimo dele acima de 30 e aí eu consigo talvez inibir essa reprodução desse inseto inibindo essa reprodução eu não vou ter problemas graves se eu tiver, se eu puder tirar esse grão ou comerciar esse grão num curto espaço de tempo. Se ele ficar mais tempo armazenado eu vou ter que fazer uma intervenção que provavelmente eu não vou fugir de aplicar, de fazer um expurgo ou aplicar fosfina. isso é motivo de outra live. Pipoceles bostricófilos então é um parece um um pulgão diria assim, né? E esse esse inseto ele é um indicativo de como é um indicativo de mau manejo das unidades. se você notar numa unidade que tem uma uma fileira de insetos caminhando rapidamente ao redor de silos em chaparias metálicas em paredes a gente vai notar isso leia o que diz aí na última na biologia do inseto na parte adultos ali ó adultos apresentam vida longa alimentam-se de resíduos e correm rapidamente sempre em fila indiana um atrás do outro tá? sua presença em geral significa deficientes condições de armazenamento então se você já viu na sua unidade ou viu em alguma outra unidade tem experiência com esse tipo de inseto desculpa te dizer a minha conclusão mas ela é válida na medida que esse inseto é um indicativo de desculpa gente eu tenho que falar relaxamento é uma unidade que há não se dá devida atenção no quesito higienização e limpeza que deveríamos dar aí esse inseto é onde ele se ambienta é onde ele prefere estar num ambiente descontrolado ele se reproduz e vai tomando conta da unidade então se vocês viram isso se reportem a isso que eu tô falando agora e dá tempo de mudar dá tempo de consertar é muito simples de fazer alguma coisa pra minimizar a presença desse inseto nas unidades outra coisa interessante que eu trago pra vocês aqui mas também não vou me aprofundar porque é controle de pragas em princípio um conjunto de medidas né que devem ser adotadas pra minimizar o efeito da presença do inseto então a última coisa que a gente tem que fazer é usar o químico defensivo químico agrotóxico ou inseticida como queiram fazer porque essa é a ferramenta uma ferramenta não que seja de cara mas é uma ferramenta é a última arma que nós temos se nós queimar essa arma provavelmente a gente perdeu a guerra contra os insetos então nós temos que adotar medidas talvez algum vendedor que esteja presente com a gente não é o caso da nossa parceria porque eles são extremamente profissionais nisso e sabem o que fazem muito material aqui que eu tenho aqui de fotografia alguma coisa pouca coisa que eu escolhi pra colocar foi o Lincoln que me cedeu dos arquivos dele da empresa então significa isso o que? que eles são preocupados com a tecnologia e se a tecnologia nos mostra isso não que nós não tenhamos ferramenta pra isso que seriam usar os inseticidas mas ela deve ser a última ferramenta nós temos quando nós não conseguir mais combater com o que eu vou falar aí se parte pro uso de inseticidas certo? então o controle integrado de pragas é o uso de vários metodologias de controle ao mesmo tempo né e se eu tenho que usar princípio ativo ou inseticidas eu vou ter que fazer um rodízio de moléculas pra não usar sempre a mesma porque quando eu uso sempre a mesma eu acabo acostumando o inseto e ele acaba criando uma resistência a essa molécula e eu vou perder a ferramenta da molécula então usa hora uma hora outra e eu vou mostrar pra vocês como se faz isso depois tá? então temos várias fases inspeção e monitoramento é uma fase por exemplo eu tô eu sou tô recebendo milho que nem aquele milho que eu mostrei pra vocês ali que tava vindo com caruncho se eu tenho a minha unidade limpa não tem histórico de caruncho tá tudo meu serviço é bem feito eu tenho limpeza do silo varredura eu lavo eu aplico inseticida líquido na nos equipamentos eu aplico terra de diatomaça eu faço tudo que eu posso fazer pra evitar ter inseto eu levanto as tampas da base dos silos daquela da eração eu faço tudo tudo é tudo como é que eu vou deixar entrar por um caminhão um milho que tá me trazendo caruncho vejam bem eu vou perder tudo aquilo que eu fiz que me custou custou mão de obra basicamente não que a mão de obra seja barata ou seja cara não é isso mas é trabalho manter um espaço limpo é trabalho se eu faço esse trabalho corretamente como é que eu vou agora receber um milho dentro de um caminhão que tá infestado de caruncho infelizmente eu tenho que chegar pro motorista e dizer olha não vou receber o teu milho a menos que tu deixe no pátio coloque uma lona expurga no caminhão e depois que nós tiver certeza que estão todos mortos ali no prazo correto a gente consegue receber a tua carga do contrário eu não recebo porque eu vou prejudicar a minha unidade a mostragem a nível de laboratório a nível de acompanhamento desses produtos saneamento do ambiente aí já entramos com limpeza medidas que impeçam a entrada desses insetos e a última alternativa então o controle químico então essas seriam as fases do controle integrado de pragas que vão minimizar o efeito daninho da presença desses insetos da nossa unidade saneamento do ambiente limpeza e organização dificultam o ataque de insetos eu tenho que fazer uma varredura bem feita no armazém ou no silo onde estão os grãos e depois de fazer a varredura eu tenho que lavar ainda ah professor mas como é que o javari está limpinho tem que lavar lembra que o inseto pode ter dois milímetros de tamanho que o inseto pode ter três milímetros isso aí a vassoura não pega ele se esconde principalmente numa parede que não tem reboco ou tem alguma fenda né ou tem imperfeição na liga dos materiais enfim você não imagina o que tem de espaço pro inseto se refugiar e fugir do cheiro do inseto do inseticida fugir do que a gente aplicar né por isso que ele desenvolve resistência então se eu não fizer essa parte da limpeza muito bem feita e não aplicar água eu vou incorrer no erro de talvez criar uma resistência nesses insetos então antes de eu colocar por isso que eu falava na abertura da nossa palestra antes de eu colocar grãos novamente num cílio que agora está vazio eu tenho que começar a fazer esse tratamento preventivo esse processo de limpeza primeiro varre à medida que vai esvaziando o cílio depois que terminou de esvaziá-lo lava tudo tirando as tampas recolhendo esse material que está lá dentro que eu tenho que limpar obviamente e eliminando tá esse material precisa ser eliminado ou eu vou queimar os resíduos ou eu vou expurgar com fosfina né ou eu vou enterrar eu tenho que fazer alguma coisa para destruir porque já num curso que eu que eu dei aqui no Rio Grande do Sul um aluno que trabalhava no engenho de arroz no final do curso me disse o seguinte professor eu fiz o curso tudo que o senhor mostrou aí eu conhecia alguma coisa já já estava familiarizado mas essa informação que é justamente essa que eu estou falando aqui ó eliminação por queima ou expurgo os resíduos restos de grão varredura impurezas e grãos antigos eliminação só por essa informação já valeu o curso eu digo por que que tu está falando isso porque até hoje eu já tenho 10, 12 anos de empresa e a gente sempre perdeu para os insetos eu fazia tudo certo limpava lavava aplicava inseticida fazia um trabalho enorme e o meu resíduo todo como é uma propriedade rural de fazenda eu tinha um monte que era o descarte e largava tudo lá e isso deveria ficar aí da nossa unidade uns 200 300 metros jamais me passou pela cabeça que ali era o foco de reprodução desses insetos então veja bem alguns insetos tem estudos que mostram que eles conseguem voar apesar do pouco tamanho tá deslocamentos aí de até 20 quilômetros então um caroncho um besouro consegue se deslocar na ordem de um raio aí de 20 quilômetros então você imagina isso se você não faz o extermínio desse lixo né dessa varredura queimando aplicando inseticida ou enterrando para que ele não se reproduza mais e não volte a infestar a sua unidade certamente e se você tem um lixão que coloca tudo isso perto 200 300 metros tá perdendo pra ele ele tá sempre voltando então o nosso objetivo é reduzir população nós temos que fazer tudo certinho então esse foi um comentário de um aluno aprendi muito com ele tanto que tô reproduzindo pra vocês aí essa essa experiência então aqui dois operadores aí que trabalham né se dedicando a vassoura uma unidade limpa já a foto da esquerda e a outra unidade certamente houve um carregamento alguma coisa ali e ele tá fazendo a limpeza é isso que tem que fazer gente tá limpeza tá aqui são fotos do Lincoln então essas três fotos aí são deles mostrando as unidades que o pessoal não dá a mínima provavelmente se vocês estão observando bem aí ó a nível do andar de cima da unidade né talvez a nível de chão chão de fábrica acesso fácil esteja limpo mas lá em cima onde o pó chega lá em cima no telhado da unidade nós chegamos lá pra limpar também ou não né nós temos que pensar em tudo porque isso aí é residual é poeira é alimento pra inseto mesmo que não tenha grão ele vai se alojar ali e vai se reproduzir quando tiver grão ele tá voltando de novo então ele nem saiu da unidade ele ficou ali esperando o tempo certo dele agir se nós não limpar estamos perdendo pro inseto aqui à direita também já é foto de um pessoal da Embrapa do Irineo Lorini que é um grande pesquisador na área né um treinamento que eu fiz com ele é mostrando a a lavagem quer dizer com lava jato né vivemos um país aí que tem lava jato que até querem terminar terminaram com ela mas é uma excelente ferramenta atinge o telhado do silo né com pressão nós temos que ter esse equipamento com alta pressão pra poder limpar mesmo né e recolher esse resíduo que fica ali dentro dá um sumiço tá vejam que a lavação já tá no andar superior aí nessa fita né atingindo o telhado dos silos na foto da direita embaixo a fita aérea transportador e aqui um exemplo até da cidade do Nardom da Cotripal que é um serviço de excelência eles têm o trato com os cuidados tanto com insetos como roedores nas suas unidades então esse túnel aí por onde passa essa fita ele foi pintado com tinta uma tinta tipo tinta óleo pra não haver aderência do pó na parede até isso eles pensaram e segundo o pessoal lá que fez treinamento comigo a gerência se orgulha de dizer ou a presidência da cooperativa que pode andar de terno e gravata por dentro dos túneis que não vão se sujar olha o nível que chega claro que talvez seja um exagero no período de safra né mas como a gente vê aí na entre safra tá muito bem higienizado e é esse vamos dizer assim o benchmark que a gente quer nas nossas unidades é o modelo tá que precisa ser copiado as coisas boas tem que ser copiadas né e aqui eu tô mostrando pra vocês aqui agora são fotos minhas das minhas andanças por esse Brasil aí o nível de refúgio que tem pros insetos se vocês fixarem o olho na primeira foto da esquerda vou apagar outra é foto de um túnel de um túnel não de um poço de elevador onde tem tubulação pra fiação elétrica tá sem contar que a parede ela só tem um embolso não tem um reboco completo né é tudo é refúgio pro inseto então vejo que a própria tubulação onde tá a fiação um inseto de dois três milímetros pode entrar ali e se refugiar né buracos no piso né paredes rachadas lixo resíduo de produto que provavelmente vai ser distribuído pra outros animais na forma de ração mas é guardado né não existe a preocupação aí em eliminar isso aí novamente na parede na tubulação elétrica aberta vejo que não tem nem tampa ali o inseto pode entrar pra dentro não vai causar dano nenhum simplesmente vai se refugiar o rato roedor que entrar ali pode fazer alguma coisa né mas o inseto não resíduo nas moegas quer dizer que faltou aí a vassoura chegar né em todas essas fotos vocês podem ver que tem resíduo de produto né aqui uma foto do Lincoln também que ele me passou agora tá a primeira foto da lâmpada anti-chama tapada de poeira numa unidade onde não se fazia também o cuidado especial com a limpeza e certamente com assessoria do pessoal do Lincoln da Vete Química provavelmente mudou o procedimento porque aqui na foto da direita é a mesma luminária agora limpa a parede também já chega até enferrujada em função da poeira mas a gente nota que ela foi limpa até tá aparecendo a cor da 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 longarina ou enfim do apoio ali da parede metálica aqui também olha só o que tem aí chega até grão brotado pessoal né grão que ficou que viu o ambiente ali pra pra ele germinar e nesse resíduo aí junto a instalação elétrica tem grão brotado por que que não limpam por que que não limpo será que é falta de recurso veja bem que essa propriedade onde eu estive era vontade de uso de inseticida né então quer dizer que não basta ter recurso pra fazer nós temos que ter basicamente capricho senso de organização limpeza capricho o inseticida vai estar sendo usado na hora que ele precisa ser usado agora se você só usar o inseticida aplicar o inseticida toda hora não é que não vai funcionar a gente tá de certa forma se enganando eu tô gastando mais no armazenamento e não tô resolvendo o problema porque o inseto vai aparecer de novo e vai a tendência ele criar resistência porque é tão alimentação pra ele ali que ele acaba se refugiando em algum lugar e depois ele volta depois que passar o efeito do inseticido e volta já está dentro da unidade se multiplicou e vem uma nova camada de inseto e assim vai se perpetuando aqui na direita na foto da direita também pra nós vermos o nível de poeira que fica nas unidades a ponto de praticamente esconder o motor elétrico olha o risco que é isso nessa unidade que eu fui era uma fábrica de rações e aqui um elevador de movimentação dos grãos e a foto foi batida vejam que tem um torrão na emenda do corpo do elevador à direita bem no meio da foto à direita eu não tenho meu cursor aqui não aparece pra vocês né imagino que não e essa costaneira essa não é costaneira essa ripa essa esse ferro perfil L aí que faz a emenda do corpo do elevador ele tá cheio de poeira coisa muito antiga de mais de ano e antes de eu bater a foto eu enfiei o dedo ali porque isso aí é pó seco né eu digo eu vou tirar um torrãozinho daqui pra ver se sai algum inseto ou se tem um resíduo de inseto ali dentro alguma coisa e os pontos pretos que vocês veem ali são carunchos dentro daquele torrãozinho de pó seco ali que saiu vejo que lá dentro do da parte interna do elevador também na emenda dos corpos do elevador tem o mesmo pó armazenado ali certamente a unidade toda tá com infestação altíssima de caruncho será que é tão difícil fazer uma higienização limpeza nisso aí tem que parar obviamente tem que parar o serviço né mas dá pra fazer né pessoal eu acho que é uma coisa de não é nem tanto capricho é questão higiênica mesmo né de limpar e trabalhar certo moega pé de elevador calha rosca sem fim túnel de eração e demais equipamentos limpeza rigorosa o que que é uma limpeza rigorosa é uma limpeza uma limpeza com jeito de quem quer deixar as coisas limpas não é passar a vassoura onde ela alcança eu tenho que arrastar o móvel tem que tirar a peça do lugar pra fazer a limpeza e isso se faz na entre safra quando eu não tenho movimentação de grãos né se eu perder a janela de fazer nesse período eu vou acumular de uma safra pra outra a sujeira o que é muito pior o nosso armazém a nossa unidade ela não é única ela tá dentro de um contexto e eu tenho que cuidar também da limpeza na parte externa desculpa aqui secou a garganta um pouquinho eu tenho que cuidar da parte externa porque ali também os insetos se refugiam se multiplicam e vão vão infestar as nossas unidades também não manter culturas hospedeiras de insetos próximos à área dos silos né se eu puder manter se a minha unidade tem gramados tem como manter esse ambiente limpo eu tenho que cuidar também dos arredores que é algo extremamente importante não deixar lixo perto da unidade não deixar coisas que possam juntar insetos né e isso vai minimizar então o problema de multiplicação e vai ser muito pior pra nós porque eles vão se multiplicar pertinho da unidade depois de feita essa limpeza veja bem primeiro limpa eu falei varrer com limpeza se eu puder assoprar o ar pra desalojar também se eu tiver um compressor de ar também é uma ferramenta adequada hoje se fala muito também no sugador no aspirador de pó que é uma ferramenta fundamental eu nem coloquei foto aqui mas toda unidade deve ter um aspirador primeiro pra limpar pé de elevador com grãos que acaba ocorrendo a bucha que a gente chama entupimento do sistema porque ficou vazando no elevador até um ponto que ele obstrui a passagem do próprio caneca do elevador e para o sistema ali eu tendo esse equipamento que é um aspirador ele facilmente vai liberar mais rápido do que eu tirar tudo aquilo de forma manual né que também é feito mas então eu tenho um aspirador eu posso ter um compressor de ar pra desalojar e depois varrer no caso de varreduras de cilos eu tenho que ir umedecendo pra não levantar poeira e cair num outro lugar né sempre trabalhar com essa possibilidade de movimentação do pó pela varredura tá depois de feito isso eu vou pulverizar as paredes e o piso com inseticidas porque aí eu vou usar um inseticida vejam bem aqui eu vou fazer um outro parênteses tem dois tipos de inseticida o inseticida de alto residual que é permitido eu utilizar somente em equipamentos parede chão piso teto tá e o inseticida de baixo residual que eu uso sobre o grão armazenado tá então um é mais forte o outro é um pouco mais fraco as carências são diferentes certo então nós vamos falar isso mais adiante um pouquinho tá construções então também uma medida preventiva veja que nós estamos falando em prevenção pra evitar insetos e pássaros notem que essa foto ficou boa eu mostrando aqui ela tem uma tela por baixo da parte estrutural do telhado onde não permite o acesso a pomba por exemplo que é outra praga dentro das nossas unidades né e aqui ó se vocês fazendo uma referência especial agora a tesoura que sustenta essa estrutura tem um perfil U o ferro é perfil U e vejam que a boca está virada pra baixo qual o sentido dessa boca tá virada pra baixo o sentido dela tá virada pra baixo diz respeito a não acumular poeira na unidade que é justamente onde o inseto se aloja então não deixa acumular a poeira não deixa juntar poeira e nem trânsito de animais ali inseto se alojar ficar naquilo ali né não tem eu tô eliminando os pontos de junção tem muitas unidades que tem esse perfil voltado pra cima que seria a boca voltada pra cima que tem que acabar tomando uma medida de tapar esse buraco pra que não haja junção de poeira então nós estamos tendo um outro custo a mais se no momento da construção você pensar nisso e já projetar que o serralheiro lá que vai fazer projete unidades pra ficar com a boca pra baixo já tô eliminando um problema que eu vou ter lá adiante pensa nisso uma dica importante também tá falando em controle nós temos o controle preventivo e o controle curativo o preventivo tá dizendo pra prevenir curativo também tá dizendo pra que que ele veio que é pra corrigir o problema né vou matar os insetos eu só faço curativo se eu tenho lesão se eu não tenho lesão eu não faço curativo né dentro do preventivo o que que nós temos limpeza e organização do ambiente nós temos o preventivo físico e o preventivo químico então são fases primeira fase do preventivo se eu me organizar manter um ambiente limpo que não tenha residual nenhum que eu faça isso regularmente eu não tenho resíduo pro inseto ficar na unidade na entre safra ótimo já tô evitando o problema além disso eu tenho o preventivo físico como é que funciona isso de duas formas ou eu uso uma armadilha com feromônio que que é o feromônio hormônio feminino que atrai os machos eu vou mostrar como é que isso é feito então o macho vai pra lá normalmente tem uma cola segura o macho lá não deixa ele sair é uma armadilha reduz a população reduz a possibilidade de acasalamento e consequentemente diminui a população tá outro controle físico seria uso de pós-inertes que o mais comum em armazém é a terra de diatomas e o controle químico preventivo químico não o controle é o preventivo químico é usar inseticidas líquidos tanto nas paredes das estruturas silo armazém no andar de baixo depois de lavado como usar os inseticidas líquidos sobre a massa de grãos para evitar que o inseto adentre no grão ou se alimente desse grão e o curativo eu uso do espurbo ou fosfina que nós não vamos falar aqui porque nós estamos tratando hoje só de prevenção certo armadilha com feromônio tá aí uma armadilha da biocontrole de uma empresa aqui tem outro modelo já com com a cola ali para para segurar os insetos e facilitar a contagem né e aqui também uma outra armadilha física que o inseto cai ali dentro cai na rede e praticamente evita dele tá isso aqui a nível de lavoura mas nós tranquilamente podemos usar a nível de armazém também algo parecido tá uso da diatomáceas nós temos duas marcas registradas né que é a Insecto e a outra é a KeepDry a Insecto é uma revenda é revendida pela Bequisa e a KeepDry é revendida pelo nosso parceiro pela Vete Química como é nosso parceiro eu vou falar muito melhor do nosso parceiro né são produtos similares não são iguais tá são produtos similares a KeepDry então tem registro para feijão cevada trigo e milho tá tratamento com KeepDry em grãos armazenados então nós vamos fazer de três formas nós vamos usar esse tratamento após a lavagem do silo eu vou e a higienização limpeza eu vou aplicar a KeepDry que nós vamos demonstrar como isso é feito ou eu faço na forma de envelopamento um segundo tratamento ou ainda um terceiro tratamento que seria aplicar sobre os grãos no momento de carga do silo que eu tô carregando o silo tá então aqui já tô mostrando o que que é a KeepDry a terra de diatomáceas né e como é o tratamento quando eu tô carregando o silo tá já é um pouquinho a direita na foto do meio aí tem um trigo tratado a esquerda um trigo sem tratamento tá então só pra vocês verem essa forma é um produto natural são fósseis de alga marinha seco e triturado tá e ele é uma barreira física ele atua como uma barreira física no grão grão que tem esse produto tratado nele o inseto não se desloca ele não caminha imaginem que vocês pudessem fazer um bom bril por fora dos grãos de cada grãozinho um pouquinho de bom bril será que esse inseto conseguiria caminhar é mais ou menos isso que faz a diatomáceas nos grãos então ele é fácil a aplicação por isso é um pó que torna esse grão o inseto trava não consegue andar e se desidrata na presença desse pó seco de alga marinha tá então no primeiro no primeiro item lá higienização guardem essa 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 sequência higienização após a lavagem tá do silo então vou lá varrer vou lavar e vou aplicar terra de diatomácea a segunda envelopamento e a terceira o tratamento da massa de grãos tá então no primeiro caso aqui vocês estão vendo uma foto de um vídeo que o o Lincoln me passou que é o tratamento na higienização desses equipamentos feita a limpeza ele joga o pó pra dentro dá pra ver que tem uma fumaça branca saindo do silo lá na no suspiro do silo então ele entra pela na verdade pela aeração pelo pelo ventilador né estão abrindo aqui um saco branco da da keep dry tá e o pó tá sendo sugado pra dentro como o silo tá vazio esse pó esse pó se espalha em toda a parte interna dos silos colocando o pó na parede no piso no duto de aeração já fica né se por acaso o inseto passar por ali ele vai se contaminar tá ó colocando aí no túnel certamente tá ligado o ventilador soprando pra dentro pra não cair pra fora e depois que ele jogou uma boa parte ele engata de novo ali deixa o vento funcionando tá envelopamento o que que é o envelopamento o envelopamento de um silo nós temos que tratar uma parcela desses grãos cobrindo exatamente essas manchas cinzas que tem no silo aí ó tá então eu vou carregar esses locais marcados com grãos tratados com keep dry tá então na parte eu devo tá invertido aí por causa do desenho simplesmente né proteger a parte superior proteger as aberturas e proteger a base do silo então como é que eu vou proteger isso com grão tratado na medida em que eu for carregando o primeiro anel do silo eu já começo com grão tratado tratei com diatomáceos vou cobrir toda aquela parte vejam que eu fiz a higienização antes apliquei aquele pó eu quero ter uma segurança maior eu jogo o grão tratado lá pra dentro na base do silo certo tá depois quando chegar ao nível que esse grão tá atingindo a janela um ponto de abertura desse silo onde provavelmente seja uma entrada um acesso de entrada dos insetos por ali eu vou colocar produtos naquela volta daquela janela tratados e quando chegar lá em cima no último anel do silo eu também vou colocar produto tratado lá então por isso que a gente chama um envelopamento por quê? porque em todos os acessos do silo eu tenho o grão tratado o que que isso quer dizer? se algum inseto entrar ali pra dentro ele não penetra na massa do grão ok? depois se quiserem perguntar a gente volta a mostrar essas imagens aí e aqui o tratamento de silo que eu tô fazendo a carga do silo misturando com terra de diatomáceos tô fazendo um tratamento preventivo tanto pode ser na totalidade do silo o que seria maravilhoso você conseguir fazer na totalidade como pode ser no envelopamento enchi o primeiro anel com grão tratado já tenho ali se tem algum inseto lá embaixo nos túneis de aeração eles vão tentar entrar por baixo e vão não vão passar para o interior do silo ou toda a massa de grão sendo tratada dimensiona isso é muito comum se fazer como eu falei antes o trigo usa muito isso em função de ser um tratamento simples de fazer não é tóxico para o pessoal que está trabalhando mas ainda assim a gente preconiza que usem respiradores de preferência PFF1 que é o EPI recomendável para evitar inalação embora não seja veneno embora não seja inseticida ele vai se alojar nos nossos pulmões e pode desenvolver aí uma doença pulmonar em função dessa sedimentação da poeira dentro dos alvéolos dos nossos pulmões preventivo químico seria o uso de moléculas químicas para prevenir um possível acesso muito comum de acontecer isso no trigo e vejam que agora nós estamos aí a mídia do agronegócio está falando aos quatro ventos que o governo atual em função de ter levado para o nordeste a água transposição do rio São Francisco já tem trigo no Ceará certamente cultivado com pivô vejam olha o que nós estamos vivendo a nível de Brasil um trigo numa das áreas mais quentes do país com alta produtividade ciclo menor de produção reduziu o ciclo em função do calor e certamente lá não vamos ter doenças fúngicas porque o Ceará é um estado seco e também podemos no armazenamento ter problemas com insetos e o trigo é tão fácil do inseto preferir por ter maciez por ser fácil de atacar casquinha mais fina comparada por exemplo com o trigo com o milho desculpa que é muito mais difícil o trigo é um alimento preferido desses insetos né então vejam que pode ter problema lá então como é que nós vamos fazer o trigo deverá ser tratado com inseticida molhado o grão por fora no momento da carga no silo também do carregamento do silo com esses produtos aí que tem registro né e eu faço uma menção importante aqui que eu só posso usar inseticidas em grãos armazenados que tenham registro para tal se o inseticida não tiver registro para grãos armazenados não usem grãos armazenados não quer dizer que ele não possa ser usado na unidade ele pode ser usado nos túneis pode ser usado na parede pode ser usado no piso no teto em qualquer equipamento em cima do grão armazenado não em função do alto poder residual que ele tem que pode prejudicar o nosso comércio de grãos o nosso negócio se for detectado por algum laboratório como ele não está registrado para grãos armazenados e eu estou colocando no grão armazenado isso inviabilizar negócios futuros a nível de cadeia produtiva então não usem esses aqui tem registro tá para caroncho temos basicamente dois fosforados pirimifosmetil e fenitrotion e para besouros três pidetroides deltametrim bifentrim e landa cialatrina tá sempre nós vamos utilizar informações mas tem no site do governo aí agrofit quem conhece sabe onde buscar é para não haver resistência desenvolvimento e resistência dos incertos nós devemos aplicar lembra que eu falei de forma alternada então sempre eu vou aplicar de dois em dois primeira aplicação um exemplo somente não quer dizer que tenha que ser assim tá você vai aplicar um fosforado e um piretroide então vamos fazer essas combinações aí primeira vez vou aplicar actelic com caobio misturado estou protegendo contra caruncho estou protegendo contra besouro na segunda aplicação posso repetir o actelic pode mas agora em vez de aplicar com caobio aplica com prostor e starion mas agora eu vou repetir de novo o actelic não agora usa sumigrã com actelic lambda vai jogando um e outro vai fazendo essas combinações porque o inseto não dessa forma ele não desenvolve resistência e você não perde a ferramenta que é o inseticida sobre grãos armazenados ok aqui ó como se aplica então isso são inseticidas líquidos aplicado no momento que o produto está indo para a carga no silo tá atenção aos mexedores o que são os mexedores de grãos aí ó eu estou mostrando com a seta aonde ele se posiciona seria como se tivesse duas mãos aqui ó o grão bate numa mãozinha e vira de lado ele bate e revira bate e vira certamente mais adiante tem outra ponta outro bico que vai fazer a molhação pelo outro lado ele se virou de lado lá na frente tem outro bico vai molhar do outro lado e assim deve ter três, quatro, cinco bicos às vezes numa fita para fazer o cobrimento desse grão de forma total não podemos deixar nada sem cobrir com um inseticida certo? prefira carregar silos sempre com grãos frios para não haver um aquecimento interno lá sempre que eu puder esperar que o grão que saia do secador resfriar um pouco não ir quente para dentro do silo melhor tá? então isso também vale quando eu aplico inseticida eu devo aplicar inseticida com grãos frios porque o calor interno do grão pode não vou dizer que faça mas pode degradar a molécula então eu estou fazendo um trabalho que eu não quero correr o risco de perder essa molécula que é o inseticida né? procurem aplicar com grãos frios tá? demais pragas todos os produtos são eficazes doses conforme a recomendação ou da Bula ou do responsável técnico pelo trabalho tá? e um alerta aí toda unidade armazenadora isso é legislação brasileira tá? deve ter um responsável técnico pela unidade que é justamente quem vai escolher os produtos que vão aplicar vai coordenar o serviço técnico da unidade e esse profissional que pode ser responsável técnico ele deve ser um engenheiro agrônomo ou um engenheiro agrícola tá? eu não sei se a categoria de técnico de nível médico seriam os técnicos agrícolas podem assumir já a responsabilidade técnica ou não por unidade armazenadora tem alguma diferença de limites um é profissional de curso superior o outro é profissional de nível médio mas existe no mercado muitas empresas que contratam técnicos de nível médio para isso e são profissionais alguns de bons conhecimentos outros que estão aprendendo ainda não podemos desprezar ninguém quando há carência de mão de obra no setor né mas eu faço essa ressalva responsabilidade técnica com profissional de nível superior utilize somente inseticidas registrados para grãos armazenados quando aplicá-los sobre a massa de grãos não tem registro para massa de grãos não use para nós evitarmos problemas ok humigação ou expurgo que seria um tratamento curativo ou seja curativo porque tem insetos instalados na minha massa do grão aquela história eu andei caminhando por dentro do armazém e senti uma revoada de borboletas certamente tem carucho tem besouro o que eu vou fazer vou jogar fumaça para dentro ou vou fazer um expurgo com fosfina as duas alternativas são passíveis de serem feitas eu por um motivo particular que não vou explicar hoje vou explicar numa outra live não gosto da fumaça da fumigação vocês vão entender porque facilmente uma questão de dose a dose na fumigação é muito baixa comparado com a dose que eu uso daqueles produtos se vocês lembram ali 10 a 20 ml por tonelada de grão talvez vá numa fumigação 50 a 100 ml para um pavilhão inteiro não é nada dependendo do volume que esse pavilhão cabe de grãos lá dentro então é paliativo ele espanta por ser a fumaça a fumaça o que que é um inseticida líquido misturado com óleo mineral ou óleo diesel que passa por dentro de uma serpentina que passa fogo ali volatilizando esse esse óleo que vai se tornar fumaça né gás mas eu não recomendo por isso porque a dose é muito baixa tá mas isso é motivo certamente para um próximo assunto em breve estamos preparando também uma outra live na semana que vem nós vamos ter uma live especial com o Lincoln da VetQuímica que vai fazer um complemento da nossa aqui ou talvez fale alguma coisa de roedores que também é outro assunto super interessante o Lincoln já falou nos nossos workshops sobre controle de insetos e roedores também tá o que eu tinha para hoje era isso gente espero que vocês tenham gostado estou à disposição para perguntas tirar dúvidas e é um assunto interessante que a gente se empolga não sei quanto tempo eu falei mas certamente uma hora e meia uma hora e vinte contando que nós começamos a falar não uma hora e sim uma hora e dez eu me lembro que o Nardol falou vinte horas e vinte minutos quase né são vinte e uma horas e trinta minutos então estamos aí aberto a perguntas Nardol ok professor na semana na próxima semana na próxima terça-feira nós vamos continuar com esse assunto sim como você observou o senhor Lincoln ok nós vamos estar nessa terça-feira com o senhor Nelson Tamote e seu Afonso Campos é do grupo que trabalha juntamente com o senhor Lincoln então o senhor esses dois especialistas aí o senhor Nelson e o senhor Afonso estarão conosco na próxima terça-feira discutindo ampliando essa discussão dentro desses métodos aí de que nós estamos relatando que é controle de insetos e tudo mais dentro de silos e armazéns ok professor? esse era um detalhe que eu queria pontuar e também vamos lá para as perguntas para as perguntas agora um momento aí se você vamos lá nós temos várias perguntas desde o início ali da live também se você ficou com alguma dúvida agora é o momento de a gente conversar com o professor mais está mais próximo aí se tu puder colocando para mim aí as perguntas eu acho que fica ok mais fácil vamos começar com o Edésio Silva então professor boa noite com tanta inovação em tecnologia e armazenagem de grãos existe algum procedimento que faça uma melhor prevenção no controle de insetos? ora isso foi o tema da nossa live Edésio tudo que nós falamos aí não existe milagre você tem que fazer as partes que a gente elencou uma boa limpeza na entre safra com cílio vazio com a tonidade vazia na entre safra uma limpeza rigorosa uma lavagem rigorosa com lava jato depois da lavagem aplicação de inseticidas não necessariamente aqueles que eu citei mas outros mais fortes um que me vem a mente agora o DDVP são produtos que podem ser usados nas unidades e que não vão afetar o grão armazenado porque o contato dos grãos com ele vai ser só na parede isso não vai impactar no resto e tem um residual maior então esse pode fazer com eles é isso não tem outra coisa o Elton Stedler se para evitar a proliferação de insetos eu preciso manter abaixo a massa de grãos abaixo de 20 graus teria que usar muita aeração não corre o risco de secar o grão olha Elton tudo tudo tem a ver com todo o processo você em parte está certo né mas para isso que a gente tem que monitorar a massa de grãos você deve ter um recurso de termometria você deve ter aí um termo-igro-anemômetro para medir termo-igrômetro desculpa o anemômetro se usa na lavoura um termo-igrômetro onde vai medir temperatura e umidade relativa do ar tem tudo a ver então no processo como um todo que nós falamos nós ensinamos isso no nosso evento não cabe aqui eu particularizar mas é possível fazer temperaturas no Brasil nós temos à noite temperaturas baixas nós temos aí recursos tecnológicos hoje que nos permitem isso controlar o ambiente tanto em umidade quanto em temperatura tem máquina de frio quer dizer que recurso existe basta que a gente saiba aplicar esses recursos o Adriano Bueno ele pontua algo interessante professor infelizmente alguns produtores donos de armazéns não fazem expurgo correto não fazem a limpeza correta não usam lona de expurgo correta enfim são a verdadeira casa do caronjo exatamente Adriano muito boa tua manifestação veja bem quando chega no nível do expurgo o estrago já está feito porque como eu disse o expurgo é uma medida curativa eu só posso não existe gente por favor não façam isso não existe expurgo preventivo hoje a nossa live é só sobre prevenção nós vamos fazer outra só sobre expurgo curativo tá então para eu chegar no nível de fazer expurgo é sinal que eu estou falhando em todas as fases anteriores se eu fizer bem feita a fase anterior dificilmente eu vá fazer expurgo mas eu tenho que cumprir com essas fases anteriores o problema é que ninguém quer se envolver com o seu negócio se você tem um negócio grande na outra live eu me lembro que eu falava isso tem uma unidade de 200 mil sacas 100 mil sacas 1 milhão de sacas nos valores de hoje 170 reais a saca de soja 100 mil sacas dá 17 milhões de reais né por favor né gente vamos pensar melhor nisso aí como é que nós estamos trabalhando aí com todo esse recurso e não dando atenção pra ele temos que olhar diferente o senhor Lourenço Pavão ele observa falaste em expurgar exemplo milho no caminhão a fuga de gás fosfina além de criar transtorno pro proprietário do caminhão e corrosão do veículo essa é uma decisão do caminhão né eu não posso admitir quando eu faço todo o processo de forma correta Lourenço como é que eu vou admitir que alguém me traga produto contaminado com carojo eu dou alternativa você quer não quer perder o frete quer deixar o caminhão aí eu vou ter que expurgar o risco do expurgo no caminhão é seu mas eu não posso receber esse produto faça como quiser provavelmente o dono do caminhão queira dar meia volta e voltar pro destino pra origem da onde veio ó a unidade lá não tá recebendo porque tem carojo ah mas é o meu milho bom vende pra outro lugar aqui na minha unidade não entra é assim que deve ser não tô eu tô aqui fazendo uma apologia ao trabalho correto né se você quiser abrir a porta da sua unidade pra alguém descarregar milho caranchado não vá que não seja por falta de aviso né é um risco né professor contaminando de volta a sua unidade fez tudo certo tá tudo limpo tudo organizado e recebe uma carga que seja tá contaminando de volta tudo tá perdendo todo o trabalho anterior mas cada um cada um ok temos aqui o Vitor Sliwinski é um acho um poço polaco Sliwinski Sliwinski considerando condições climáticas do Rio Grande do Sul uma estrutura bem higienizada ótimo por quanto tempo consigo armazenar milho de maneira segura sem nenhum tipo de tratamento químico Vitor é muito difícil eu te dizer isso devido às condições climáticas lembra lá por que que o grão aquece lembra disso né tem a ver com umidade relativa do ar tem a ver com umidade do grão tem a ver com fatores externos que podem aumentar o calor internamente entrada de água infiltração gotejamento goteiras dentro do chapéu do silo má vedação desse silo nas emendas da chaparia presença de insetos pode aumentar presença de fungos pode aumentar a temperatura então é um micro ambiente dinâmico nós estamos falando num num outro ambiente tem um ambiente externo né e tem um micro ambiente dentro do silo dentro do armazém é outra é outro status né então é uma unidade de produção ali que tem produto que estamos quis da atenção que ela requer por isso que a gente fala tanto em monitoramento dessa massa de grãos aí via termometria é o único caminho que nós temos difícil eu falar em dias tá parecida tem uma pergunta professor existe algum tipo de controle desses insetos com seus predadores tipo que se faz na lavoura vassoura e higienização tá esse é o grande predador dele nós temos que limpar não temos aí inimigos naturais para usar algo mais sustentável a alternativa que nós temos foi dada aqui hoje com a keep dry terra de diatomassas é um produto natural sem residual sem risco para o aplicador não é considerado agrotóxico mas é uma barreira física essas são as ferramentas que nós temos organização limpeza de diatomassas que é coisa melhor que isso senhor Lourenço Pavão termonebulização fumaça ajuda a diminuir infestação não é solução mas minimiza a infestação Lourenço eu prefiro falar contigo certamente tu vai nos acompanhar quando eu falar sobre expurgo e eu vou falar sobre termonebulização eu já dei uma dica aí tá se você se tiver aí na dose de inseticida a ser usado junto com óleo para fazer a queima eu te garanto não há eficiência comprovada de extermínio de insetos tá não há não tem é talvez em unidades pequenas talvez em alguma coisa mas se você levar isso para um armazém uma grande quantidade não funciona desculpa te dizer não funciona tá tem coisas que a gente faz com muito mais resultado do que a termonebulização o roblei o roblei tá dando um testemunho aí que tá ok ir lá com registro para arroz lá o roblei sim a keep dry é para arroz e a outra marca é para desculpa a keep dry é para feijão milho trigo e cevada e a outra marca é para arroz milho trigo cevada veja bem o produto é o mesmo né por uma questão que eu não sei dizer qual é ou um acordo comercial entre as marcas uma ficou com arroz outra com feijão mas o produto de alvas marinhas secas e trituradas é o mesmo exatamente o mesmo só que a granulometria me parece que é diferente a keep dry é uma granulometria menor e portanto a dose utilizada é menor a concorrência usa um quilo por tonelada e a keep dry usa 700 gramas por tonelada usa menos produto com o mesmo efeito veja como essa é uma diferença bastante interessante tanto que o tamanho das dos sacos eu não sei te dizer aí uma é 25 quilos 30 quilos outra 20 alguma coisa assim tem diferença também na 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 embalagem né então essa é a grande diferença é na granulometria do produto mas é o mesmo produto funciona igual funciona igual o Luix S2 tem uma perguntinha professor qual inseticida eficaz e recomendo para se aplicar em gramas em gramas Luiz você vai usar nesse caso aí inseticidas provavelmente que tem um lavoura aí na volta né você os inseticidas que você aplica para lavoura mas eu eu te diria assim ó se você buscar inseticidas de forma geral para ali no no Agrofit você vai ter uma infinidade de produtos para para usar para combater borboleta para combater tudo mas tem muitos que não tem registro para grãos armazenados esses aí podem ser utilizados o que eu lembro bem de cabeça minha cabeça já não está tão boa assim é o DDVP que é triclorvoce não me engano tá esse aí pode ser usado na volta dos cilos aí sem problema nenhum ele ele vai matar inseto não vai acontecer nada com a grama tá então te preocupa com a grama mas ele pode ser usado na parede no cilo no fundo de cilo nos túneis de aeração tudo que toda a infraestrutura pode ser aplicada sem problema nenhum o único cuidado que a gente tenha que ter com esse tipo de inseticida é que ele não pode ser usado sobre os grãos tá que nem o exemplo aquele que eu mostrei do bico chuveirinho molhando o grão ali no trigo ele não pode tem que ser um daqueles que eu falei ali né o actelic sumigrã estarion prostor estarion calomiol esses aí tanto para caruxo como para besouros professor Lorenzo observou aí muito obrigado Lorenzo muito obrigado vem conosco na cuida live que quando eu falar sobre expurgo eu vou falar também sobre termonebulização você vai captar melhor o que que é o assunto aqui hoje é prevenção tá gente então vamos misturar Paulo Silva olha o meu tocaio quantidade de expurgo deve usar para eliminar insetos no círculo 100 mil sacas de novo nós estamos falando sobre prevenção Paulo Silva na próxima aí nos aguarda aí que nós vamos trabalhar vai ser esmiuçadamente explicado tá esmiuçadamente explicado ok desde cálculo de volume como é que a gente determina tudo isso aí vai ser mostrado então o Marcos Leite que entra a pergunta dele também a mesma linha hoje não é expurgo hoje é prevenção Luix Luix Revoadas de inseto qual procedimento mais eficaz olha eu vou te dizer uma coisa assim ó voltando para os nossos parceiros de novo tá vejam que as coisas se interligam o assunto aqui hoje não era eração não era cicloar não era nada disso mas tem um produto novo dentro da cicloar que é o cicloar lux para ficar parecido com o Luix dele tá cicloar lux cicloar luz o que que é é um difusor de energia tipo um prisma tá que capta a luz solar iluminando internamente o ciclo a luz no olho do inseto ela ela é repelente a presença do inseto então ele não fica num ambiente de iluminação ele foge da luz tá isso é um dos exemplos tá então se a gente mantiver os grãos com a umidade certa de armazenamento secos né cuidar pra que não tenha impurezas que o inseto não se aloje com facilidade talvez se eu tivesse feito uma limpeza uma assepsia da unidade aplicando inseticidas na estrutura pra evitar se eu fiz um envelopamento com com diatomaças pra evitar provavelmente não vai ter esse tipo de problema com presença de insetos lá dentro mas tudo depende lembra que eu falei que também dependia do tempo de armazenamento ora se eu ficar com um silo guardado duas três safras com o mesmo produto lá dentro sem movimentar é certo que eu vou ter esse problema vai se agravando com o passar do tempo mas se cada safra sai a safra entra uma nova eu não tenho muito tempo e se tomar esses cuidados provavelmente eu vou ter pouca dor de cabeça com insetos no meu modo que eu estou trabalhando de armazenar olha aí obrigado aparecida muito obrigado estamos aqui pra isso pra ajudar vocês aqui aqui nós vamos falar o roblei também observa aqui no caso do silo bolsa a hermeticidade do silo é suficiente para o controle de pragas perfeito roblei uma excelente pergunta tá a hermeticidade ela é fundamental no silo bolsa na medida que ela elimina qualquer possibilidade de proliferação de insetos fungos e outros micro-organismos justamente porque o grão como é organismo vivo ele mesmo o grão consome o oxigênio transformando o ambiente de ambiente aeróbico com oxigênio num ambiente anaeróbico ou seja na ausência de oxigênio provavelmente mais gás carbônico lá dentro do que oxigênio o oxigênio é todo consumido qual é o organismo vivo que resiste ao ambiente isento de oxigênio o inseto se tiver algum inseto lá vai morrer certamente né sem uso de inseticida então o ambiente é propício para isso agora qual é a grande dificuldade num silo bolsa justamente evitar rasgos evitar furos o tatu o rato o cachorro boia vaca qualquer animal uma faca um arame qualquer coisa que perfure a lona acaba abrindo espaço para entrar oxigênio entrou oxigênio é outro ambiente aí já começa a haver proliferação entrada de insetos apodrecimento de produto água enfim tudo muda então o grande segredo do silo bolsa é justamente esse o Luiz Copo ele pergunta professor qual o nome do equipamento que faz a aplicação da terra da terra da terra da keep dry né é keep dry é olha fala com o representante aí que ele vai te encaminhar tá é um distribuidor é um distribuidor ele tem eu posso até ver aí se você me der um segundinho aí eu posso procurar aqui na na pra ver mas é um é um homogenizador assim tipo um equipamento que se você conhece uma máquina de tratar semente com fungicida o princípio é mais ou menos o mesmo né tem um revolvedor ali que vai despejando né um helicoide no fundo de algo e vai despejando o produto no grão que vai passando Denis Agagipo Denis Agagipo acho que nós vamos tratar essa questão do expurgo Agapito Agapito é isso pensei que era Agagito a ação do expurgo com mão de obra interna e com colaboradores possuindo treinamentos pertinentes é legal realizar tal atividade algum órgão que controle tal ação não Denis todo o colaborador de qualquer empresa que for quando ele lidar com agrotóxicos ele tem que ter um treinamento que para atender a NR31 tá inclusive na Dom esse é um outro produto que nós temos aí que podemos fazer eu tenho um treinamento formatado já já fiz ele aqui no Rio Grande do Sul e nós podemos lançar livro de Brasil também NR31 para unidades armazenadoras né que é a aplicação de agrotóxicos dentro de uma unidade então lidou com veneno lidou com agrotóxico tem que ter um treinamento a pessoa tem que saber interpretar a bula saber onde buscar informações conhecer sobre EPIs saber os riscos que está tendo ao lidar com agrotóxico né entender um pouquinho de primeiros socorros ela tem que entender disso para poder lidar como se proteger quais são os EPIs que são obrigatórios usar isso para atender a norma do Ministério do Trabalho tá que agora já não é mais Ministério do Trabalho está dentro do Ministério da 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 economia me parece Olha o Luciano aí o Luciano está prestou atenção na aula Prevenção é vassoura água persistência procedimento de recepção beneficiamento armazenagem bem executado palmas para ti Luciano é isso aí mesmo tá é assim que a gente tem que encarar né é um desafio é fazer o trabalho bem feito desde a primeira etapa o resultado vai aparecer e vai diminuir retrabalho lá na frente se você não se preocupar com sua primeira parte lá na frente vai ser uma dor de cabeça por isso que eu digo que todo mundo que fizer esse trabalho que o Luciano tá falando aí ó dificilmente quem passar trabalho pra cuidar da humanidade como ela deve ser cuidada vai aceitar um caminhão carunchado lá entrando de volta na humanidade ninguém vai aceitar porque sabe o trabalho que dá o Adriano Bueno professor eu sei que não é o tema se o bolsa cria caruncho ou não só se tiver furado né professor não olha só olha só boa pergunta muito boa pergunta se o caruncho tá no pacote do grão que tá na gônula do mercado é sinal que o caruncho foi pra lá talvez na fase de ovo certo então como não houve tratamento não houve expurgo não houve nada ele se desenvolveu transformou um ovo em larva a larva passou pra pulpa e a pulpa se transformou num adulto ok agora se a hermeticidade aquilo que o Roblen falava ali ó o fechamento do silo bolsa é perfeito que não tenha entrada de oxigênio certamente não vai desenvolver caruncho depende da hermeticidade então ela precisa ser bem feita e esse silo não pode ficar solto no campo lá na sua na sua fazenda sem ninguém monitorar tem que ser olhado também pra ver se não entrou um roedor furando a lona nós temos aí equipamentos pra emendar essa lona tá hoje o Fabian esse da Argentina que tá nos assistindo aqui é alguém que fabrica as emendas que ele chama de pacha tipo pacha de câmara de automóvel então aquelas câmaras que se usavam antigamente né hoje já é pneu sem câmara mas há uma cola uma fita adesiva que tapa o furo sem deixar ele romper de novo então é isso que nós precisamos fazer monitoramento deixou entrar ou água pra dentro do silo bolsa certamente vai haver deterioração do produto lá dentro e pode ter cabins também Rosivane passos isso quantos dias antes seria o ideal pra fazer uma aplicação da terra dentro de automácio no armazém silo pra posteriormente armazenar o produto você planeja que quando é que vai entrar o produto lá soja milho trigo não sei vai entrar dentro de uma semana você tem tempo pra limpar varrer lavar secar o silo aplicar diatomácias é suficiente um dia antes é suficiente basta que esteja limpo não tem muito prazo pra fazer isso não lembra ele não é um agrotóxico ele não tem degradação é uma barreira física ela é alga marinha triturada num pó fino branco seco extremamente seco que o inseto não consegue caminhar sobre ela ele trava ele para ok Paulo Silva aplicar keep dry somente no piso do silo ajuda ajuda veja bem ajuda ajuda é mais uma ferramenta ajuda não quer dizer que vato você tenha 100% de segurança que não vai ter carucho quer ter segurança máxima trata toda a massa do grão não tem histórico de ter carocho na unidade mas quer prevenir a parte mais simples é aplicar na estrutura que nem eu mostrei ali largando pela tubulação do ar quer ter um pouquinho mais de segurança faça envelopamento a base do silo embaixo nos locais onde possa ter entrada de janelas ou alguma coisa de inspeção do grão e na última lata em cima então você cobriu as possíveis entradas ok esse é o segundo fato quer ter 100% de segurança que não vai entrar carunjo trata todo o volume de grão ali que está dentro do silo ok professor encerramos aí com boa noite aí do nosso querido Werner muito obrigado Werner grande abraço muito bom saber que tu está conosco aí dando uma força participando e contribuindo professor 22 horas 22 horas eu acho que foi respondido 90% das perguntas eu acho que 100% nós só não falamos porque a proposta não era falar sobre escuro isso então esses 10% fica para a próxima live fica para a próxima live já venham para essa live que vai ser interessante o Lourenço tem o último detalhezinho só uma observação fala em lavar silo mas cuidado com a aplicação de atomáceas com silo seco talvez ela não grude é isso que está querendo falar não sei qual é a tua experiência aí Lourenço ela não fica certamente não fica mas veja bem Lourenço que o que nós basicamente ela fica no fundo né e em alguma depende se tem montante interno ou não tem enfim né lavar silo é importante lavar porque para desalojar algum inseto que tenha ficado para tirar a impureza que está ali por dentro é extremamente importante lavar tá o que eu recomendo depois da lavação não é nem aplicar de atomáceas é aplicar venenos líquidos que tem um residual grande ok inseticidas líquidos a não aplicar com superfície úmida ok que ele pode grudar na parede talvez seja por isso é interessante depois de lavar você ligar a aeração por algum tempo para secar para enxugar o ambiente muito boa muito bom isso aí mesmo ok professor muito obrigado uma excelente semana para todo mundo espero que tenham gostado é uma contribuição nossa para o setor é semana que vem certamente estaremos outro assunto nos acompanhe nas redes sociais divulguem para quem você quiser divulgar não estamos cobrando nada por esse nosso trabalho aí para vocês e eu tenho certeza que é de grande valia tenho certeza que muitos de vocês vão aplicar o que a gente está mostrando aqui e mudar o resultado da sua unidade a partir desses conhecimentos se puder vir conosco para fazer os nossos treinamentos estamos sempre à disposição nossa venda de treinamentos não para busca informações busca os nossos links e acessos aí que nós temos o maior prazer em te colocar jogar no nosso time tem um projeto em andamento aí nem é bom falar agora mas vai mais adiante ele vai estourar também ok grande abraço aí para todo mundo valeu nadão obrigado pelo espaço obrigado uma boa noite a todos até mais até terça-feira professor terça-feira 20 horas de novo hora marcada legal até mais tchau tchau